Estamos de volta com mais um rolê... Opa! Finalmente uma batalha selvagem aqui no Tentapu, porque se eu quero tirar esse Tentapu, porra, level 10, que merdinha, hein? Mais um rolê de Pokémon FireRed, deixar bem nítido qual é o jogo, vou usar Master Ball, brincadeira, não vou não. Se ficar, ficou, se não ficar, eu vou matar, sinceramente, porque, porra, level 10 não tem nem como enfraquecer, sabe? Não tem nenhum golpe tão fraco a ponto de conseguir fazer isso. Então, vou usar um empurrar nele. Eu tô aqui ao sul da cidade de Fuxiza e pra poder chegar na cidade de Simba. Eu acho que eu tenho que pegar... É pra esquerda aqui? Ah, agora eu nem sei. Eu vou usar a maior utilidade do Fly, que é você olhar o mapa e tomar pra esquerda mesmo. Eu achei que eu podia estar errado por um momento, mas, pelo visto, o único momento que eu errei foi quando eu achei que estava errado. Mais um Tentapu, agora é o mais fraco ainda. Por que você tá no Pokémon? Não sabe nadar? Não. Qual o problema? E por que eu posso também? Se eu pudesse, qualquer um, se eu tivesse Pokémon pra andar em cima, pra nadar em cima, pra voar em cima, ia tá. Ficou todo momento pra usar o PC em cima, porra, mano. Só queria ter Pokémon, cara. Mas também, ó as miserinhas de Pokémon que ele tem. Como é que vai ficar surfando em cima de um horse? Ah, pelo amor de Deus. Você é uma vergonha. Coeta de sugo no inferno. Olha, o Sidra. Primeira vez que eu vejo um aqui. Vou usar um Mega Shoot só pra... Opa, errei. Mais roça, pelo amor de Deus. Aí tá entrando a listinha dos Pokémons que eu lamento mais ver a cara, hein? Parabéns, roça. Ah, o outro tava com aquele cara, não. Tô oculto. O Sidra é um revôs tranquilo. Estou de férias. Parabéns. Muito merecido. Tá, Sidra. Além do Sidra, o que mais que você tem, querido? Pô, esse gol foi uma merda, mano. Morreu. Outro Sidra. Tá bom. Eu vou usar uma pedra e ver como é que funciona aqui nele. Cara, a mira do Noé Akako é uma desgraça. É mais sério que eu, vale a merda. Agora vamos continuar... O caminho... Opa. Será que eu peguei o caminho errado? Que isso, cara. Só tenta com o baixo. Ah, vou até sair. Não. Que isso. Eu tô pelo caminho errado? Eu tô pelo caminho errado, né, mano? É, eu sou um idiota. Então, eu tenho que vir pra cidade de Palette e é o Sul. Eu sou besta, eu tô pelo caminho errado. Eu não quero ir pra lá, não. Sinceramente, não quero. Já tô se saco cheio. Vamos lá, vamos descendo aqui. Tá cheio de pescador, não quero lutar contra eles também, não. Ali na batalha dupla eu quero, mas... Ah, level 12. Agora sim, esses bichos estão ficando fortes. Ah, saco. Ah, batalha? Ih, eu não quero lutar sozinho? Ah, irmãos, Lil e... Lil e... Não, Lil e Ian. Caraca, parabéns, são irmãos da hora. Tá, então... Eu vou usar o Mega Chute aqui e... Usar a mordida dele. Boa! Galera, vocês são um braço. Boa! Boa, mano, acaco! Acaco é o Level 42. Porra, esse cara então! Pronto, vem ser esses caras. Essa família aí, acabei de entristecer as férias dele, férias frustradas.com.br, é o meu site. A rua todo mundo tem sido, né, mano? Pô, esse dia eu dei uma bicuda no asfalto. Aqueles cortezinhos dentro da unha, porra, é uma merda, mano. Ainda bem que eu quase não uso tênis. Na verdade, eu nem sei quando foi a última vez que eu usei tênis. Eu não lembro. Deixa eu ver, eu acho que foi aquele misto de um emprego que eu fiz, que eu não consegui. Tem muitos desses momentos aí da vida que a gente não consegue o que a gente quer, porque na verdade eu não queria trabalho, eu quero dinheiro. E é isso, a gente segue a vida querendo dinheiro, né, cara? Porque eu quero fazer um outro projeto que eu gosto, só que pra isso eu preciso de dinheiro também. É triste. Vou dar uma mega bicuda nesse desengraçado. Pô, pessoal, tampa no ácido, hein? Só me faz ficar com saudade do ácido que eu tinha com o LUM. Mesmo não sendo tão bravo, ele, pô, em alguns momentos ele era algo legal de se usar. Vou salvar ele aqui. E a lá, meu, o último antílodo daquele porreirão que eu comprei há vários tempos atrás. Ah, vamos seguir mais, tem coisa no meu olho. Ah, não quero voltar para o pescador, não. O cara vai encher o cu de mais de carpa, que eu sei. Caramba, tenta-cô. Tá em sacanagem comigo? Ai, ai, peguei um pokémon no mar. Parabéns. Starmy, boa, legal. K, cara, é de 37. Bacana. Pô, eu gosto muito da animação do Giro Rápido. Parabéns, o 43. Derroteio, poeta de suma. Ih, controle para o olho funcionar. Tá mais um carinha para tampar na desgraça da porrada. Poliwhirl. Vai encarar? Ô, desgraça. Agora pegou. É que eu só vou terminar o vídeo quando eu chegar na ilha de Simba. Que eu fui besta, cara. Eu comecei pelo caminho errado. Como é que eu faço isso? Que isso. Opa, não tem PP. Ô, boa. Tá fortinho agora. Tá fortinho agora. Qual é esse de golpe dragão aí? Acho que é o primeiro do golpe dragão que o pessoal usa contra a linha. Na verdade é o primeiro pokémon próximo de dragão que eu vejo o pessoal usando. Mas é porque também, né? O que, assim, de proximidade com o dragão que tem na primeira geração. Assim, ó. Gatinho, dragoneiro, dragoneis. O Sidra. E... E tem gente que chega a considerar o Gairas, né? Fora isso, tem mais nada. E porra isso, desgraçado. Ih, matou. Vamos lá. Globo de vampiro. Voeve agora, então. Mordeu. Morreu. É, voeveu 42. Muito bom, muito bonito. Aprender nem voeiro, não. Você dá pra uma merda, né? Tá, vamos seguindo. Eu cheguei? Cheguei na cidade de Simba. E vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo que eu vou... Tá seguindo as coisas daqui da cidade. Lembrando que na descrição tem o download do Save Estate. Junto com a RUM. Desse exato momento. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau.